Aí Chapoca, entra aí no meu... O que você jogou? Vou te cuidar do meu... Aceita, Chapoca! Pelo Playstation mesmo que eu mandei. Não foi pelo telefone, não. Ó, eu vou te chamar em dia. Temporada, gente. Chococo! Pô, desgraçado. É só você... Pô, é só você... Eu te mandei um convite pra você assistir o meu negócio. Pra você poder assistir o jogando. Pô, tá com piru no ouvido? Enviar convite. Enviei. Vai, Gui, aceita. Vou enviar. Ainda não tá aqui não. Calma que eu vou enviar. Foi. Deixa eu ver quem tá assistindo. Se for Chapoca. Assistindo. Chapoca, comenta alguma coisa aí. Comenta alguma coisa. Comenta hoje, sei lá, qualquer coisa. Se for você. Ah, não, eu tô ali. É. Comenta hoje qualquer coisa. Se for você. Tinha uma pessoa assistindo, mas aí agora parou. Aí eu não sei se eu achar. Tem duas pessoas assistindo agora. Entendi. É tu, Chapoca, que tá assistindo? Se for, tu me manda uma mensagem. Pela PSN. Aí eu vou comentar. Deixa eu ver. Ele tá assistindo? É o Chapoca que tá assistindo. É. Tem ele mesmo. Aí, bora jogar. O Rafael Rocha comentou um vídeo. O Rafael Rocha, o Rafael Rocha, o Rafael Rocha. O Rafael Rocha, o Rafael Rocha, o Rafael Rocha. O Rafael Rocha, o Rafael Rocha, o Rafael Rocha. 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 O Rafael Rocha. É, é o amarelo. O Rafael Rocha. Olha a cobrança de Totinho. Tinho, esse cara tá com o Jardim. Davi Silva. Davi Silva. Não, eu já vou dizer assim. Você gosta do Davi Silva? Caiu a modinha. Não, eu gosto. A pide dos, trabalha bem com a perna esquerda. E sabe saber os índulos dele quando criança? Quem? Michael Lallard. Dinamarcais, bom de bola. Quem? William! Cruzamento! O que importa? O que importa? Calma aí, Edi. Calma aí que eu vou tirar o Aldo aqui. Para aí, calma aí. Eu já não sei como que eu faço. Calma. Eu esqueci. Que dele. Danilo. Eu esqueci. Ah, vai, vai. É só puxar a porta agora, né? Vai, vem. Vai, vem. Afim, Algarara. Gabriel Jesus. Fernandinho. Vai, Checo bonito. Vai de cabeça seguida. Ah, que bonito. Chegou firme na defesa. Dele é aliado. O time de golpes vai gostar de dar um ataque. Uma tabela em trás das ligas. Passe bem exercitado. Felipe Coutinho. Não deu pra tirar o Felipe da Danilo. Desviou o jogador. Lateral por ali. Danilo. 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 William. Eu não sei se chá, Paulo. Se eu vou dizer certo. William. Eu consigo já vou dormir muito. É uma caloma. Ele gosta muito de triplicar, Caioca. Ele tá muito calomando. Ele tá muito calomando. Isso facilita o pouco a adaptação na Europa. O inglês é mais neurão. Mas reconhece quando você tem que estar lento pela frente. Eu tô no céu. Eu tô no céu. Onde o adversário vem no corte e interrompe a jogada. Até onde vai... Opa! Foi eu e o João que aplaudiu. Cara, três pessoas assistindo. Quem será? É tão amarelo. Agora ele tá na lista do juiz. Essas três pessoas vão no meu celular. Vem. Tá morando agora. Quem tá assistindo aí, por favor. Comenta. Essa merda. Essa merda. Ai, Ju. Comenta essa merda que eu quero saber quem é. Pô, quem tá assistindo aí, me comenta. Você tem novos seguidores. Vai ficando... Falta. Tá um lindo. Ufa, corte providencial. A bola enfiada tinha destino. Hum, a entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a vantagem, Thiago Thiago. Ai, que... É, né, né? Ai, vem com o goleiro, tá em jogo. Que mentira. Caraca, é o Vigila que tá assistindo. Gui, é o Vigila que tá assistindo. Tá assistindo por ali. Hum... Vigila, fica online agora. Tô mandando. Para de comentar essa merda. Senão eu vou lá no teu canal. Felipe, tem quatro inscritos. E ele se manda para o ataque com a bola. Suscrime o que ele fez, que tá marcado. Caraca, tem que ver se ficar quatro pessoas, duas pessoas assistindo. Aí eu vou lá no meu lado. Eu preferei, fez tudo certinho. Ó, ó, olha o caninho que tá assistindo. Olha o meu braço. Toma, toma. Vigila, ó o Vigila. Olha o Vigila que tá caindo. Olha o Vigila. Tira, bateu no chão. Defesa da vida. A vó bateu no chão na defesa. Vem, vem, vem por aí. Tá, tá, tá. Escrairei o ferré na mão do goleiro. Tá, 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 tá. O que 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 eu disse? Caraca, cara. Ó, o Vigila, pássima, não adianta. Não adianta, não é o goleiro, né? Harry Kane. Dei. Desarpe feito. Fernandinho. Gabriel Jesus. Afim Alcântara. Olha que tá pronto. Aham, é sim. O Vigila, aí de somente, isso é melhor do que você. O que é isso? O que é isso? Ele é pobre, aí ele não compra o 18. Não acabou, não acabou. É a Duda que tá falando? É. Olha essa garota que tá lá a boca. Pô, é coisa séria. Ela tá bonitinho. Ele se tirou da bola para apresentar para o adversário. Matou. Ah, tem dança a ganhar um xixi. Ah, esse jogo não pode ser 0x0. Não pode ser sem. Dividir a bota solta. Deleale. 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 Ah, mentira. Passe bem terceirado. Que mentira! Que mentira! Vigila, aprenda a escrever. Vigila, você é rapaz. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Davi e Silva. Ah, o Edson, ele tá brincando, pode ser ser tão fácil. Vai só no Vigila, não, que ele não é confiável, não. Ele é meio gay, não é mais. Davi e Silva. Davi e Silva, ele é meio gay. Felipe Coutinho. Ai, o Felipe tá. O lance talvez não se levaram para o Suárez, sim, mas foi um impedimento que vai ser muito discutido. O Vigila já vai morrer porque o Suárez vai matar ele. Fernandinho. Percebeu que o Suárez é bom. Oh. E aí, o Vasco foi procurada no meio do caminho. Dele. Dovinho do quem? Da Pesilva. Saiu, meu carinho. Da Pesilva. Saiu, meu carinho. Calma. E o goleiro tem tiro de merda. Onde o céu é? Onde o céu é? Tem jogador gônica. Onde o Jornalim? Onde o Jornalim? Onde o Jornalim? Onde o Jornalim? Eita! Falta class! Ah tá, se não conseguir. Tem que sair caimão aí. O que é? O que é? O mais sobre estoque? O que é? Onde o Jornalim? Onde o Jornalim? Caralho Caralho Aprenda Daqui vai ser um golaço Daqui vai ser um golaço Harry Kane, rala Harry Kane O Coutinho, eu tirei o Coutinho Ah não, cara Vou ter que botar um Davi Silva É o melhor que bate Ah não, mentira Ah não Ah não Vai lá trouxe, coloca o teu Mentira que tava peguindo Mentira Gui, ia ser gol Boa, 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 feita isso agora Ah 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 A Ah Ah O caminho passa e não chegou. Não, Paulo. Ótima tabela por ali. Deleale. Cara, essa bola. Felipe Coutinho. Eu tô cansado, gente. Vou adiantar o time inteiro. Não. Deleale. Sané. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Sané. Sané. E ele me riu. Não, 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 não. Mas é um 0 a 0 muito contato. Mérito dos torneiros que estão fechando o campo. Mara é só assim. Olha o plano do ar. Cruzamento foi bom, mas a defesa passou o perigo. Passe bem interceptado. São só mais de 15 minutos de bola rodoando por aqui. Só dá o time do Drenos. Nada, não. Sim. Ai, ai. Ai, ai. Que forte lindo. Felipe Coutinho. Bem aliás, a antecipação. Vai lá, vai lá. Que forte lindo. Ai, cara. Desarico dentro da área. Pode dar o contra-ataque rápido. Uuuu. Absolutamente nenhum problema, Morelê. Que forte lindo. Que forte lindo. Que forte lindo. Olha o porerão entregando a rapatura. Caraca? 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 Que forte lindo. Não dá uma hora que vai ser sucessado. Tem que sair. Aproveita o nada aqui. Mustapê. Que lindo a bola! Tá vantoso! Tá vantoso, gente, do capeta. Dá vantagem! Pô! Tá vantoso! Pô! Muito de merda! Não dá merda, dá vantagem. Não dá pra gravar. Vente! Desarça! Vente! Cabrinha já dobrou o treino. Descentei o poder. Descentei o poder. Eu tentei o treino. A bola vai ver a bola no segundo palco. Um! Vente mesmo! O placar tá em branco, mas esse jogo é bom, Thiago. Os goleiros estão trabalhando bastante. O time pode sair do outro lado do ataque. Quem vai ter o maré? O time cai do alto pro ataque. A defesa apareceu muito bem. A bola foi prescrita. Vem o Kane! Vem o Kane! Do... o Starks! Saiu! Cara, Marne... Que merda Gui! Tu deu muita sorte pelo zagueiro. Só que pelo zagueiro. Se fosse o meu inclinado, eu vi ela de 3 ou mais esse gol. Que merda Gui! Caguirte, vai cagar. Último lance! Último lance! O staff! O staff de novo! É o Jane! Faz Jane! Ah não! Ah não cara! Eu vou me aposentar! Eu vou me aposentar! Eu vou me aposentar! Eu vou me aposentar! Vai! É útil! Jane! Que merda Gui! Porque é um gênero... Como que é isso? Diss this.. Não! Boa! Boa, Boa! 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 Oh, Harry Kane, Harry Kane, meu craque, meu ídolo, Harry Kane, meu ídolo. Acaba, acaba logo, acaba logo. Pode acabar, já, pode acabar. O gol tu não vai mais fazer. Acaba, acaba. Ah, acaba. Este é o último apito do juiz engano, acabou, 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 acabou. Por um momento, assim, a gente não vai ser dele. Ah, jogaça, jogaça. É, jogaça. Que pancada aqui do jogo hoje, você tem toda a razão. E é isso, Chapocas? Realmente, parecia mais MMA. E é isso, Chapocas? Chapocas, eu vou terminar a live por aqui. Ou você quer ver eu fazendo mais alguma coisa? Se quiser que eu faça mais alguma coisa, comente aí. Tenho muitos jogos para jogar. Tipo, tenho sexta-feira 13, tem GTA, tenho muitos outros jogos, tenho Fortnite, Chapocas. O que você quer que eu jogue? Ou eu vou encerrar a live por aqui? Então, falou.